Fala minha gente, como é que vocês estão? Um abraço enorme, viu, no coração de vocês, aqui desse amigo, Edvaldo Pereira. Pessoal, eu tô gravando esse pequeno vídeo pra dizer pra vocês que esses dias eu não... De ontem pra cá, né, não estou em condição de gravar vídeo, estou meio adoentada. Eu acredito que seja uma virosa, uma gripe forte que está chegando, né. É ontem feriado, então chegou muita gente aqui em casa. E eu tava tudo bem recebendo o pessoal, mas aí quando foi a noite, eu não consegui dormir com a garganta, o bolo, né. Aquele nó na garganta doendo. E aí hoje também chegou gente aqui, eu atendi as pessoas tudo, mas só Deus sabe como eu tava. E aí como eu tenho um compromisso com vocês que estão aí do outro lado, agradeço demais o carinho. Então eu vim deixar esse recado aqui, tem até uns alfaços pra eu plantar, uns coentros ali, mas eu não tive condições nenhuma pessoal, uma moleza no corpo. Já tô com dor de cabeça já, então eu vou me cuidar, vou tomar um remedinho. E me agasalhar, né, por aqui. Vou só virar a câmera aqui e mostrar a tarde como é que tá, a garganta, ó. Tá um bolo, doendo. É assim mesmo, né, a gente tá, é susceptível, né, a gente não tá livre, né. Qualquer momento a gente pode pegar uma virosa, não é isso? Agradeço demais o carinho e a compreensão de vocês, minha gente. Então pessoal, só deixo essas imagens aqui do sítio, viu, pra vocês, agradecer pelo carinho. E assim que eu tiver bom, eu volto a postar os vídeos aqui no canal pra vocês, ok, minha gente? Só um pequeno, pequenas imagens aqui do sítio. Mas em breve a gente vai tá postando os vídeos, com a graça de Deus, ok? E todos na paz, minha gente. Tchau. Tchau.